A CIDADE NOVA 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 . 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 Tchau, tchau. 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 Nós trabalhamos com o trabalho para acabar a mass incarceration, mais especificamente, alternativa para a infância de infância para os jovens. Nós gastamos cerca de R$8 bilhões de anos por crimes que não são nem crimes. Os jovens são o futuro e a melhor geração do nosso país. Nós precisamos de isso agora e de criação de criminal responsabilidade.